Galera, beleza? Eu sou o Panute. Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo seguinte. No vídeo de hoje a gente vai colar algumas figurinhas, tá? Pra quem não sabe, a gente abriu no último vídeo várias figurinhas e veio muitas repetidas. Infelizmente, a gente abriu cinco pacotinhos, deu 25 figurinhas e infelizmente veio repetidas. E veio algumas que a gente conseguiu que a gente não tinha, fechou? Principalmente esse daqui, ó, Hurricane, fechou? E a gente também conseguiu três brilhantes e as outras duas eu já tinha. Essa não tinha, quer dizer legal, fechou? Quem quiser o código, pega o código aí, ó, já vou passar aqui nesse vídeo, fechou? Não sei se vai estar dando pra ver o código. Acho que agora deu pra ver porque tá muito, a luz tá muito forte, fechou? Bom, e aí a gente vai colar no vídeo de hoje essas figurinhas. E de brinde a gente vai abrir três pacotinhos, ah. Vocês acham que eu ia deixar vocês fora, né? Vocês estão ligados que vocês curtem ver o abrindo da minha utilização. Galera, curte, fechou? Ó, tô com o meu álbum aqui, vamos já abrir três pacotinhos, já puxei um aqui, vamos lá, vamos abrir. Putz, cara, já comprei isso aqui faz uns três dias e agora são duas horas da manhã, tá ligado? Hoje já é de sábado pra domingo, tá ligado? Já é domingo. Agora são quase três da manhã. Bom, abriu o primeiro, veio o Roman Sais Romali Assis, do Marrocos. Peguei o Samuel Petit, de Canadá. Peguei aqui o Abud Rabad Gana. Peguei um da Austrália, Mativ Leck, da Austrália. Sei lá como que fala, nome difícil. Da Eblum Brown, fechou? Da Tunísia. É, só figurinhas normais. Vamos abrir, fechou? Mais uma, vamos lá. Beleza. Opa! Já veio um do Brasil, véi. Mas esse aqui eu já tenho, o Felipe Coutinho. Bom, peguei o Felipe Coutinho, do Brasil. Peguei o Martinho Angola, do Camarões, fechou? E peguei uma brilhante. Opa! E aí, moleque? Ó, essa é da Dinamarca, fechou? Peguei aqui o Asbin Bohoum, do Marrocos. E também peguei o Esai Wajafi. Wajafai, Wajafai. Odebi Wajafai, do Irã, fechou? Vamos abrir a última. Última, última, última. Será que vai dar bom? Será que vai vir coisa boa? Estou sentindo que essa daqui é meio pesada. Essa daqui vai vir coisa boa, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Beleza, abrindo, fechou? Vamos lá, vamos ver o que vem aqui. Jude Berrigan, da Inglaterra. Peguei o Devis Embassi, do Camarões. André Redmayne, da Austrália. Farouk Ben Bastapiche, da, sei lá, nossa, que nome difícil, da Tunísia. E peguei o Wibang Han, sei lá como fala, da Coreia. Esses nomes aqui foi difícil de falar, hein? Bom, abrimos aí, três pacotinhos, vieram figurinhas normais e uma brilhante, tá ligado? Bom, como a gente tem essas figurinhas pra colar, né? Essas daqui, eu vou separar aqui por seleções, fechou? E aí, na próxima take, a gente já começa colando as figurinhas, fechou? Então, partiu, vamos colar as figurinhas. Bom, galera, vamos lá. Vou colar aqui, figurinha, tirando o número cinco do Irã, fechou? Vamos colar. Deixa eu colar aqui. Eu já colei algumas, tá? Colei as duas da Inglaterra, já separei aqui as figurinhas. Essas são todas aqui na mesa, fechou? Tá, o próximo é Estados Unidos e a gente pegou uma repetida, fechou? Que é o da Inglaterra, o número 11 que a gente já tem. País de Gales, não tenho. Nem a Argentina, deixa eu ver, dá uma Argentina. Arábia Saudita. Tem o número 11, vamos colar aqui também, o número 11. Fechou, beleza. 11. Aê, coladinho. Deixa eu ver, México não tem. Polônia. Tinha um da Polônia aqui, hein? Tem o número 15, vamos colar também o número 15. E o número 15, número 15. Beleza, tirei aqui já o Sebastian da Polônia. Fechou? Opa, calma. Colar certo no bagulho aí. Beleza. Fechou? Já colamos então. Tá, próximo. França não pegamos nenhuma. Austrália a gente pegou, hein? Peguei dois da Austrália, o 19 e o número 4. Vamos colar esses dois aqui então. O número 19 e o número 4, fechou? Vamos lá, o número 4, que é esse aqui, ó. Goleiro. Creio que seja goleiro, né? Porque ele tá com o uniforme diferente. Fechou? Próximo é o número 19, que a gente vai colar. Esse aqui, que é o Matei Leixi. Sei lá como fala, velho. Tem uns nomes que é trava-língua aqui. Não dá pra falar, velho. Não dá. Não dá. É sério. Beleza. Fechou? Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Ah, Dinamarca. Ih, não tinha. Ih, caraca. Eu não tinha. Dinamarca, número 2, ó. Caraca, eu achei que eu já tinha. Jurava que eu tinha, mano. Acho que eu confundi então com alguns escudos que dá certo, velho. Beleza. Vamos colar então. Número 2 aqui, brilhantezinha da Dinamarca. Fechou? Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. E aí, moleque, ó. Quem quiser o código, acho que essa daqui eu não passei, né? Nossa, tá difícil de ver, hein, mano. Caraca, hein. Bom, se deu pra enxergar aí, porque eu não tô conseguindo ver. Ó. Colamos aqui a brilhantezinha da Dinamarca. Fechou? Vamos pro próximo. Vamos lá. Tunísia, Tunísia. Tunísia, Tunísia. Tenho 2 da Tunísia. Eu tenho o número 5 e o número 4, moleque. Ah, moleque. Mais 2 pra colar, hein. Mais 2. Vamos lá. E depois eu preciso anotar ali, na folha, os que eu colei, né? Porque a gente abriu uns novos aqui. E no outro vídeo eu já tinha anotado nas folhas a que faltava. Porque senão eu vou pegar a figurinha repetida, né? Beleza. Número 4. Nastalfa. Vamos colar o número 5. Tá? Número 5, Dylan Brown. Fechou? Deixa eu tirar aqui. Beleza. Vou colar aqui, bonitinho. Aê, moleque. Tunísia, fechado. Vamos lá. Espanha tem um. O número 12. O Marcos Lorente da Espanha. Vou colar também. Beleza. Já tirei aqui. Fechou? Aqui. Fechou? Vamos pro próximo. Costa Rica não tem. Alemanha, Japão. Japão tem um aqui. Número 6. Vamos colar aqui o número 6. Yatuna Kawama. Vamos colar. Beleza. Tirando aqui. Vou colar. Fechou? Fechou? Tá. É isso. Bélgica. A gente tem um da Bélgica. Número 20. Que é o Darius Mendes. Vamos colar. Beleza. Fechou? Da Bélgica. Colado. Vamos pra próxima. Canadá. Número 17. Número 17. Número 17. E repetida, hein? Samuel. Samuel. Pietê. Repetida. É. Faz parte, né? Canadá quase não sai pra mim. Marrocos. Eu tenho o número 3. E o número 9, hein? Vamos colar aqui, então, essas duas figurinhas e eu já volto com vocês. Bom, galera. Vamos colar aqui. Essa aqui é o número 11 de Camarões. Fechou? Eu já colhei as outras ali das outras seleções. Já dei uma olhada pro vídeo não ficar chato, né, mano? Não ficar compridão, tá ligado? Senão ninguém assiste, tá ligado? Número 11. Colando aqui, Camarões. A gente também pegou o Felipe Coutinho, que eu falei pra vocês que eu já tinha repetido. E esse é o outro mano da Coreia. Da Coreia não. Do Camarões. Portugal. Tá acabando. Falta só mais dois aqui. Gana e Coreia. Número 6. Olha lá, ó. Repetido também, ó. 5. Número 6. Já tenho, ó. Abude. Radarraba. Radababá. Já tenho. Gana. Mais um repetido. É foda, mano. É foda. Coreia. Vamos ver aqui. Número 11. Olha lá. Eu já tenho também, ó. Número 11. Mais um, né? Ó. Vocês não veem que é mentira, ó. Aqui, ó. Repetida. Caralho, velho. Porra. Fico fudido por isso. Bom. Aqui já acabou o álbum. Fechou? Bom. Colemos aí. Trouxe as figurinhas. Depois eu precisava voltar ali na folha. As que eu colei aqui. Fechou? Cara, pegamos aí, ó. Pegamos 3, 4, 5, 6 figurinhas repetidas. 6. Não. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurinhas repetidas. Pra troca aí. Fechou? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Colamos aí as figurinhas. Abri com vocês alguns pacotinhos. Se gostou, deixa o like pra me ajudar na divulgação do vídeo. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau. Obrigado.